Fala aí, povo bonito! Aqui é a Mala0202, traz aqui pra vocês o nosso canal Paisoa Gameplay, senhores. Estamos aqui hoje para jogar uma coisa que vocês pediram muito, muito, muito mesmo. E na nossa última live que rolou aí nessa segunda-feira, eu, Pedrinho e Mano Spock jogamos um Bad Wars. E olha, foi muito legal, eu gostei, viciei, vocês pediram. Então estamos aqui pra jogar Bad Wars aqui pra vocês, senhores. Com a companhia de Pedrinho e Mano Popock. Olá, pessoal. Pelo amor de Deus, gente, me carrega, me carrega. Vamos ganhar, Pedrinho? Me carrega, Pedrinho. Tá bom, vamos carregar, vambora. Foi o seguinte, galera, a gente vai entrar aqui numa partida e vamos torcer pra que tudo dê certo. Eu queria matar umas pessoas, Pedrinho. Você deixou matar umas pessoas? Eu deixo. Porque tem que pedir permissão, né? Porque o responsável em matar pessoas é o Pedrinho. Então a gente tem que pedir permissão pra ele, pra ele deixar a gente fazer umas kills, né, Popó? Opa, eu não, eu cuido da cama. É isso aí, ó. Pronto, cada um tem uma função. Galera, vai começar, então já deixa o seu gostei aí no vídeo, que é muito, mas muito importante. Ó, já vou me enfiar aqui, mano. Já me enfia aqui. Eu tô catando esse bagulho tudo aqui. Eu sou a pessoa que sempre vai pro diamante. Calma aí que eu vou... É, tem que ir pro diamante mesmo, não pode perder tempo. Ai, calma aí. Tô indo lá, tô indo lá. Vou colar no diamante. Só que eu tenho bloco. Ih, foi embora. Vai lá, Popó. Defende aí o rolê, defende aí o rolê. Ô, Spock, faz o seguinte. Pega como sempre os ouros e faz a madeira. Calma aí, calma aí. Você sabe o que a gente pode fazer? Não tem ninguém vindo pra cama. Acabar com o vermelho. Olha esse Pedrinho. Mano, Pedrinho não pode ver uma ilha vazia que ele já vai lá destruir a cama, mano. É bem isso, velho. Eu olhei ali pro vermelho e falei... Pedrinho não pode ver uma ilha vazia que ele já vai lá destruir. Boa, o diamante é nosso, galera. Ah, esse diamante acho que é nosso, hein. Preciso de um bloco pra... Ô, Spock, faz bloco aí de XG pra mim, por favor. Muito bem, galera. Mandamos bem aqui no rolê. Vai no chão. Já dominamos aqui o primeiro diamante. Boa, eu vou guardar os diamantes aqui, ó. A gente conquistou os dois diamantes. Ninguém veio nenhum dos dois. Sim, a gente... Ó, eu tenho cinco diamantes e você? Boa, eu já tinha pegado três e tô voltando com dois. Agora só dá pra mim que a gente vai opar mal de XG, velho. Boa, boa, boa. Pera aí. Manda aqui, velho. Toma, Pedrinho. Vou dropar pra você, hein, mano. A gente tem que ir retinho. Oi, calma aí, calma aí. Posso ir pro meio? Pronto. Pode, pode, pode. Caguei, caguei. Alguma coisa aqui importante eu vou fazer, galera. Que ir pro meio. Ó, eu acho que eu vou... 32 blocos, será que eu chego lá? É, acho que não, hein. É muito longe. Então vem me entrar na... Ah, não. Quantos blocos você tem? Quantos blocos você tem? Eu tenho 16 agora. Ah, dá assim, dá assim, dá assim. Pode ir, pode ir. Tô atrás de você. Ó, Spock, vou dropar ouro aqui, ó. Quatro ouros pra você colocar mais madeira. Você toma cuidado com a minha retaguarda, que eu tô aqui agachadinha com a bundinha exposta. Tem ninguém não, tem ninguém não. Ele não gosta... O cara foi embora, ele tá com medo de você. Eu só tenho mais um bloco. Pode ir, vambora. Pula pra cá. Vamos fazer a proteção nuclear. Vambora. Aí, 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 aí. Pega os esmeraldos aí. Não tem, não tem. Não tem. Não, então espera, vai spawnar. Quanto tempo? 20 segundos, fica 20 segundos aí. 20 segundos, vamos esperar. Vamos lá, vamos lá. Pedrinho, Pedrinho, os azul estão indo aí. Pedrinho, os azul estão indo aí. Vamos jogar os dois. Pedrinho. Vou jogar esse daqui, ó. Xiii, mano, você é louco, tio. Volta aqui em segundos, mano. Tá demorando muito isso aqui, mano. Já tô aqui na cama. Um segundo. Beleza. Dropou, dropou. Volta, volta pra base agora. Tá. O que que a gente faz com essas esmeraldas agora? Vai guardando pra gente conseguir quatro. Tá. Por que que a gente precisa de quatro? Quer dizer, quatro não, oito. Pra gente conseguir fazer obsidian nuclear. Ah, show, 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 show. Mano, e agora? Como é que eu subo aqui? Eu venho aqui. Ah, qual foi? Eu quebrei o rolo. Ah, depois eu coloco o bloquinho. Nossa, olha quanto. Olha quantos daqui, velho. Meu Deus. Viu, como é bom? Guardei, guardei, guardei. É, eu vou guardar aqui. Opa. Ah, alguém entrou, alguém entrou, alguém entrou. Cadê? Cadê? Ele tá com o seu divisível. Morri. Tá invisível. Morri. Nossa, espada de diamante. Morri. Nossa. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Não vai quebrar, não. Ele não tem o bagulho de mim. Matou. Ai, 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 ai. Nossa, mano. Nossa, 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 nossa. Nossa, morri de novo, mano. Pelo amor de Deus, Pedrinho. Você que é os caras do BVP, mata esse cara, Pedrinho. Pelo amor de Deus. Ele tá com o espada de diamante. Ai, meu toba. Ele vai comer meu... Ele tá com cinco de vida. Adeus. Meu Deus, não tem como não, velho. Espada de diamante, cara. Morri. Morri. Não morreu, velho. Every night, no three. Fiquei muito chateado aqui agora. Eu quero jogar mais uma. Deixa eu fazer a ponte, senhor. Deixa eu fazer a ponte, porque senão eu não vou fazer nada. Não, eu faço a ponte e você pula com tudo, atacando os caras. Pode ser? Esse é o nível de confiança do Pedrinho em mim. Vambora, vambora. Aí, eu já peguei os blocos. Quem vai fazer a ponte sou eu, seu trouxa. Sou trouxa. Cadê? A Malena tá com o couro. Aí, peraí. Toma aqui o zoro. Vambora, vambora, vambora. Ok, let's go, ok, let's go, ok, let's go. Vamos. Aí, vambora. Malena, já tô ruxado, Malena. Ah, Pedrinho. Qual é, Pedrinho? Pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Faz o seguinte, Malena. Protege, cuida com o Lain. Ah, a Beth. Ah, não. Quero fazer alguma coisa importante, Pedrinho. Pelo amor de Deus. Ficou muito rápido, né, mano? É, mano. Nossa, você é rapidão mesmo, hein, mano? Aí, já chegou. Aí, ó. Pega uma esmeralda aqui. Perdei. Pega outra ali. Só tem duas. Ih, caramba, que susto. Se eu fosse cair, se eu fosse morrer. Você ia pular com tudo. E agora? Volta, volta, volta. Aí, os vermelhos tá chegando. Os vermelhos tá chegando. Pega aqui. Guarda, guarda. Pega aqui. Atrás, atrás, Malena. Vou trovar pra você. Tá aqui. Eu vou matar os vermelhos. Pegou? Peguei. Volta lá, volta lá. Tô voltando, tô voltando. Eu vou proteger o meio. O meio vai ser nosso. Team verde for the win, motherfucker. Vamos, time. Vamos mostrar quem manda nessa buçanha. Ah, tem mais um vermelho. Uhul. Faz pra nós, esmeralda, por favor. Por favor, eu tenho que pegar essas esmeraldas. Vai, Pedro. A gente ganha. Pega a esmeralda. Pornou. Peguei uma, corre pra outra. Boa, Pedrinho, boa, Pedrinho. Ó, galera, já pegamos a esmeralda. O Pedrinho pegou. Quanto esmeralda? Você tem duas, né? Tem duas lá em casa. Em casa tem duas. Boa, boa. Cheguei aqui no Dima. Caramba, viado. Peguei quatro diamantes. Eu vou upar o... Vou dar um team upgrade aqui, hein, mano? Não deixa guardar no Spock. Não deixa no... Vou ficar de olho lá no diamante. Ai, o vermelho, o vermelho, o vermelho. O vermelho, o vermelho. O vermelho, o vermelho. O cara tá com raiva da gente. Não, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ai, o cara quebrou. Você não brinca comigo que eu tô com raiva. Vai, DBR. Olha, tem o azul vindo. Ih, Spock, fodeu. Spock, faz uma espada. Matei, matei, já matei, já matei. Spock, faz uma espada aqui. O bicho vai pegar, Spock. Ai, spawnou a esmeralda. Se eu pegar isso, a gente ganha. Temos uma espada agora. Agora eu consigo me proteger bem. Se alguém vier aqui, entendeu? Vou lá pegar mais diamante. Deixa que eu tô... Vai cair. Valena, confia 20 kills nessa partida. Já fiz 10. Você já fez 10 kills na partida? Caramba, velho. Eu só quero que você quebre essa cama logo. Peguei a esmeralda, peguei a esmeralda. Volta, volta, a gente já tem 8. A gente já tem 8. as esmeraldas que a gente precisava pra gente conseguir colocar obsidian aqui no rolê. Boa, Pedrinho. Pega aí, ó. Pega aí. Ai, vai logo. Meu Deus do céu. Tô contendo de medo. Boa. Eu cheguei isso. Pronto, peguei. Ó, ó, Pocão. Abre isso aí agora. Ó, tem um amarelo vindo. Tem um amarelo vindo. Tem um amarelo vindo. Mentira. Tem um amarelo vindo. Calma. É porque ele não quer que a gente pegue a esmeralda. Ele não quer que a gente pegue a esmeralda. Ah, é que eu tenho que colocar as obsidianas. Tô com tanto medo. Por nada. Matei o amarelo. Matei o amarelo. É isso aí, mano. Tá entendendo? É assim que faz. Me respeita, caramba. Me respeita, moleque. Pai, tão protegido. Agora eu vou avançar em todo mundo. Desculpa. Não tô... Eu tô boi. Não, vamos lá, Pedrinho. Vamos lá. Então, galera, ó. Boato que é. Estamos protegidos. Segundo o Pedrinho, a gente vai ganhar. Porque tem obsidian em tudo. Boato que eu vou matar o amarelo. Fica amarelo. Eu quero tanto dar o pedrinho pra você. Tô indo, tô indo, Pedrinho. Vambora, vambora. Ele tá estranho hoje. Pedrinho, o Pedrinho tá o quê? Tá animadão, mano. Tá galudão. Tô com raiva desse cara, ó. Aqui, ó. Vamos quebrar isso daqui. Tô colando junto com você. E bem-vindos a mais um vídeo. Uau, Pedrinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar a galera. Vamos matar a galera. Vamos matar a galera. Matei o cara. As suas costas, as suas costas. Aí, Felipe. É isso aí, Mariana. Vai, Pedrinho. Eliminamos o time amarelo, galera. Eliminamos o time amarelo. Vai, Mariana. Ó, os cara. Os azul indo lá pro nosso. Ó, os azul indo lá pro nosso. Os azul não tem como. Vamos lá, azul então, só de raiva. Só porque a gente tá bravo com isso. Peguei a Esmeralda. Peguei a Esmeralda aqui. Vamos lá, Pedrinho. Vamos quebrar. Cuidado, 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 cuidado. Vocês são muito estranhos. Peguei a Esmeralda. Estranhos, vocês estão. Corre, Popó. Guarda aí o nosso bang. Que a gente vai lá. Vou fazer uma espada de diamante. Vai, Mariana. Mata ele se ganha. Vai, confio em você. Ai, derrubei um. Ai, ai. Mas levanta. Leva outro, você ganha. Ai. Calma. Volta, 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 volta. Volta um pouco. Espera aí. Calma, calma, calma. Eu não sei correr. Corre, Mariana. Segura aí, Mariana. Fica na ponta. Fica na... Pega o diamante. Nossa senhora, o maluco não tô com você não bater nele, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer com a Esmeralda e diamante, eu vou morrer. Morri. Morri a Esmeralda e fucking diamante. Vou pegar e fazer aqui uma proteção também, né, galera? Quebrei o azul, quebrei o azul. Ô, louco, o Pedrinho, olha esse Pedrinho. Boa. É o último, é o último, ele tá sem vida, é só matar ele que ganha. Calma, calma, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Ele tá até sem roupa, mano. Não tem nem como ir nele, velho. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, papo. Finge que não tá vendo ele, ó. Fica casual, morreu. Ele caiu. Ele caiu só. Falta vermelho, falta vermelho. Vamos lá, peraí, peraí. Ah, machado, eu preciso de machado, Mariana. O vermelho que tá sem... Ah, então eu preciso de machado pra quebrar eles. Peraí, quanto que a gente precisa pra fazer um machado, Pedrinho? Ô, é, 12 ouros. Tá, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Já tem lá, eu acho. Não, eu usei esses ouros. Poco, você cuida aí da ilha. Protege, é. Protege que nem um god, Pocão, senão a gente... Vou proteger como se fosse o meu furico. Que delícia. Pra proteger muito bem, então, galera. Vai proteger bem, ó. Peguei aqui uma esmeralda. Vai, agora, agora, Mariana. Pro vermelho, Pedrinho, pro vermelho. Olha, louco, mano. Peguei duas... Mariana, estratégia pura, estratégia pura. Vem aqui, ó. Pedrinho, eu tenho quatro esmeraldas, Pedrinho. Vem aqui, vem aqui, ó. A gente tem que levar esse cara aqui, ó. Tenho cinco esmeraldas, Pedrinho. Vai dar ruim, Pedrinho. O cara vai quebrar, mano. O cara vai quebrar. Tem um bloco, tem um bloco. Calma, calma, calma. Tem que ir por cima, porque ele não consegue quebrar, entendeu? Vambora, vambora. E dá um beijinho nele. Vem cá, um beijinho. Tá estranho hoje. Ele não consegue, velho. Deixa, deixa, deixa que eu subo lá. Eu vou subir. Ó, deixa eu subir lá, Pedrinho. Quebra a cama, gente. Tem que ir pro vermelho. Mariana, ele tá subindo muito aí. Mata, mata, empurra, empurra, empurra agora, empurra. Ai. Empurra. Aí, empurrei. É isso que eu quero, entendeu, Mariana? É isso que eu quero, entendeu? Eu não tava nem vendo o maluco, mano. Matou, matou? Matou. Vai pro vermelho agora, correndo. Que nem modo god, vai. Não perde tempo. Tomei, tomei aqui. Nossa senhora, vamos lá. Com a maçã dourada, com a maçã dourada. Maçã XD, vai. Peraí, peraí. Prepara. É agora, a batalha final, Mariana. Calma aí, Pedrinho. Dois contra um. Vamos lá. Calma aí, espera aí que eu tô chegando. Que bugou aqui a minha corrida. Vambora, Pedrinho. Vambora, Pedrinho. Vambora. Ai, morri também, viado. Morri com cinco esmeraldas na mão, viado. Pega, pega, pega. Você que vai ficar com machada, é melhor. Porque eu tô ruchando tanto. Vocês querem que eu vá junto? Ah, popó. Você aí é sempre muito bem-vindo. Tui. Ô, louco, já se tá colado. Espera, espera. Eles não conseguem mais vir pra cá, Mariana. Eles bloquearam toda a passagem deles. Cadê vocês? Vocês estão no meio? É, já tô fazendo ponte pra eles. Prepara aí, popó. Tô indo aí, mano. Eu vou fazer espadinha. Você pegou a esmeralda, Pedrinho? Tem a esmeralda dropada aí no meio. Eles estão com... Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Tô subindo aqui, Pedrinho. Tá, 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 calma. Calma, volta um pouco, volta um pouco. Pedrinho, tô com medo. Tá, ele vai pular, ele vai pular. Ele vai pular. Eu vou pular nele. Eita. Matou, 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 matou. Matou a menina. Mas me jogou. Quebra, 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 quebra. Morri. Quebra. Gente, eu não duro nada, gente. Quebrei, é nossa. Quebrou a cama? Quebrei, quebrei. Boa, vambora. Quebrei o bocado, eles não perceberam. Eles não perceberam que tu quebrou a cama? Tá, vamos lá, vamos lá bater, vamos lá bater, mano. Matei um, matei, matei um. Ih, morri. Agora pra finalizar, mata os dois aí. GG, vamos lá, popó. Vamos lá, popó. Você tem bloco, popó? Eu vou ficar voando isso aqui na cama. Vai lá, Pedrinho. Mano, pera aí, eu vou voltar. Calma aí, Pedrinho, vou fazer espada de Dima, mano. Galera, se liga na espada de Dima que a garota fez. Faz uma escadinha, faz uma escadinha, Pedro. Calma aí, vamos pegar uns blocos. Calma aí, não dá pra subir, tem que ter bloco. Show. Bloco. Tô pronto, hein, mano. Eu vou com a espada, eu vou com a... Ó a estratégia, eu vou com a espada de ferro na mão e quando eu chegar lá, vou mudar pra Dima e fazer um surprise, motherfucker, neles. Vambora, vambora. Ai, 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 o cara tá subindo, o cara tá subindo, o cara tá subindo, o cara tá subindo. Tem bloco, Malena. Tenho, tenho, tenho. Vamo, 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 vamo. Vou lejar. Vambora, Pedrinho. Vamo matar esse daqui, ó. Ai, ai, moleque. Espanca ela, espanca ela, espanca ela. Qual é a piranha? Qual é a piranha? Nossa, Pedrinho, eu vou morrer, Pedrinho, eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou dar dedo nele. Ai, boa, 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 boa. Ela tá forte, só tem o cara lá em cima, ó. Cadê o ponte que o cara fez, mano? Vou tentar jogar ele, se eu não conseguir, a gente tenta ele de novo. Nossa, peraí, 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 vamos lá. Não vai, não vai, Malena. Por que não? Deixa ele primeiro, é, deixa ele primeiro, deixa ele primeiro, deixa ele primeiro. Vai por baixo, vai por baixo. Vou acompanhar ele por baixo. Porque se eu morrer, você surpreende. Vamos surpreender ele. Ele tá indo e tá quebrando. Pra que fazer isso, gente? Isso, Popó, sistema desespero. Não tá trazendo sua morte. Quanto que é um arco e flecha? Quanto que é um arco e flecha? Vem cá, já fiz. Pô, me dá aí, me dá aí, me dá o arco. O teu arco errou. Me dá o arco aí. Como é que é o teu arco? Me dá o arco aí. É teu arco de madeira. Ah, moleque. Galera, galera, vamos ganhar aqui esse Egg Wars aqui agora, mano. Tem quantas flecha? É 16? Egg Wars não, é Cami Wars. Aqui, ó, por aqui, Malena, mira aqui, ó. Mas ali pra ali. Vamos lá, galera, olha lá. Aí não acerta não, tem que vir aqui, ó. Vem onde que eu tô, ó. Peraí. Tem mais área pra você olhar. Aí, acho que não deu, não deu. Será que ele tá vendo? Você tá, você tô... Ai, quase. Uh, viado. Ai, mano. Eu vou subir lá, eu vou subir lá, eu vou subir lá. Não, já sei. Não, se eu morrer, meus itens caem. Não, mano. Eu quero ganhar esse aqui. Me respeita, eu vou ganhar esse aqui. Oxi. Nossa, vai pra tua Eiffel, Malena. A tua Eiffel, onde você pode matar ele? Vai pro lado. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Aqui eu tô conseguindo ver ele. Eu mato, velho. Empurra, empurra, empurra. Calma. Aí, acertei, acertei uma flecha nele. Aí, ele caiu um pouquinho, ele caiu um pouquinho pro outro lado. Vai, vai, vai. Ele tá indo pra nossa ilha. Calma, velho. Ele vai fazer o que lá? Não vai arrumar nada lá, não, Pedrinho. É, a gente tem que jogar ele lá. Quem tem bloco? Quem tem bloco? Eu não tenho, não. Vou fazer lá. Vou voltar pra nossa ilha. Vem olhando aí, que ele tá indo pra nossa ilha já. Calma aí, mano. Tô chegando aqui nele, ó. Ele não tá nem vendo. O cara tá brincando com a gente, mano. Ele não tá nem vendo. Ó lá, 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 lá. Matou? Quase, 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 quase. Quase. Ah! Mentira! Vou fazer mais flecha. Vou fazer mais flecha pra você. Eu tenho sete flechas. Eu fiz. Calma aí, mano, calma aí. Eu não gostei. Fiz 64 flechas pra você aqui. Tá na base. Calma aí, tô subindo, mano. Tô subindo pro chip de segurado. Eu já tô lá em cima. Eu acho que ele não tá nem vendo, mano. Aí, aí. Calma aí, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Já tô aqui em cima, já. Sério? Uhum. Olha lá, acho que ele não tá me vendo aqui embaixo dele, não. Eu tô embaixo dele. Ele tá muito alto, gente. Eu tô do lado dele. Calma aí. Mano, eu vou subir. Ele tá vazando ponte pra tentar me matar. Não, deixa ele tentar te matar. Ele não vai matar ninguém, não. Tô quase chegando nele. Eu só tenho mais dois blocos. Tô na frente dele, tô na frente dele, velho. Vamos lá, popó. Vou colar aqui por baixo. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa eu, deixa eu. Ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo. Ele tá te vendo. Ele não tá te vendo. Ai, eu caí, mano. Nossa, que burro. Ai, caiu, 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 caiu. Ai, 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 ai. Aqui, 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 aqui. Aê, minha... Porra! Mano, tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz, senhoras e senhores. A gente ganhou alguma coisa aqui. Eu fui o Matheus. Eu só finalizei, entendeu? Finalizei porque a Pedrinho deixou, né? Porque se fosse o Pedrinho que ia lá nele, aí a gente tinha roxão e a minha. Você matou sete pessoas. Você matou sete. Porra. Porra. Mas é o seguinte, galera. Se vocês gostaram, se vocês querem ver mais partidas de Edwars aqui no canal, é muito, mas muito importante que o feedback desse vídeo seja muito legal. Então já deixa aquele gostei. Comenta aqui embaixo. Mas nada, queremos ver mais Edwars. Compartilha com os amigos porque uma coisa importante é visualizações e o número de likes que aí eu vejo. Que eu continuo jogando Edwars aqui pra vocês. O canal do Spock e do Pedrinho estão aqui embaixo na descrição, certo? O Popock é essa coisa maravilhosa. Pedrinho é o deus do PVP, né? Vai lá se você gosta de Edwars. Que tem um monte de Badwars no carro do Pedrinho, do Spock também. É super divertido, galera. Então, aqui embaixo na descrição tá o link pra vocês. Se você não é inscrito no canal, clica aqui na minha cara pra se inscrever. E eu vou deixar aqui dois vídeos muito legais pra você tá assistindo, certo? Menino, vocês querem deixar algum recado? Só deixa aquele gostei, família. Like, like, gente. É aquele gostei, garoto, né? A gente já ficou por aqui. Muito obrigado, Edwin. Um beijo na loira e eu fui!